Eu tenho um orçamento de 5 mil reais e quero comprar um PC Game. Teve uma pessoa que me procurou e eu falei, vou fazer esse vídeo. Decidi fazer o vídeo pra vocês aqui. Sempre quando eu vou escolher um computador, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu escolho. Eu escolho como se fosse pra mim mesmo. Colocando aí o pós e contra de todos. Dentro do site da Shopping Info esse computador vai ser. A vista, tá? Como se a pessoa fosse comprar a vista. O computador pode ir até 5 mil reais, é o limite do dinheiro. É lógico que a gente vai tentar pegar ali bem próximo de 5 mil pra poder usufruir do máximo de desempenho desse computador. A gente tá com 19 mil e 100 inscritos. Vamos chegar a 20, pessoal. Tá gostando? Deixa o like, escreva, coloca no comentário qual o seu plano, o que você vai fazer. É importante você assistir o vídeo e prestar atenção. Galera, se tem gente que tá querendo comprar computador que não assiste o vídeo, aí vem no WhatsApp falar coisa que tá no vídeo. Não perde seu tempo, tá? Eu vou passar informação aqui no vídeo. No WhatsApp eu não consigo passar, igual eu passo aqui no vídeo explicando do computador. E também, se você quer comprar um computador, tenha paciência, né? Porque senão você vai gastar seu dinheiro errado. Eu separei... Deixa eu ver quantos modelos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelos de computadores, tá? Então tem 7. Vou começar aqui desse modelo e vou explicando por que que eu escolheria ele. Esse aqui é o primeiro modelo. O i5 da décima geração, outra coisa que a galera não tá entendendo. Como eu falo muito de Ryzen, por causa do vídeo integrado, do custo-benefício, quando eu falo de Intel, tem um pessoal que não entende. Esse processador, ele é fortíssimo, tá? É igual o i3 da décima que eu postei ontem. Tinha gente falando assim, vou comprar um Ryzen 3 no lugar desse computador. Ryzen 3 não chegava perto daquele lá, ele tinha uma GTX 1050 Ti. Então isso aqui é muito forte, ele passa um Ryzen 5, tá? O 3600. Ele é com 16GB e vem com uma GTX 1650, esse computador de 4GB e um HD de 1TB. Uma fonte de 500. E esse computador tá 4400. Arredondando logo o valor, ele vai rodar muita coisa. GTA 5, 190 FPS, Fortnite, 250, Valorant, 210, entre outros jogos. Roda praticamente todos os jogos esse computador aqui. Se eu tivesse um orçamento de 5000, esse aqui seria um dos computadores que eu pegaria. Mas, eu pesquisando mais dentro do site da Shopinfo, olhei mais, mais profundo aqui dentro do site, achei esse aqui. O que que eu fiz aqui? Diminuir a potência de processamento pra mim ganhar em jogos. Aí eu vou ter um RTX. A série RTX tem várias tecnologias que a outra série ali, GTX, não tem. Sem contar que é uma placa de vídeo muito mais forte, tá? Muito mesmo mais forte do que aquela outra lá. Você vai ter um desempenho muito melhor em jogos. O preço ficou 4478,32. Aqui no CSGO, 300 FPS, Fortnite, 230, Valorant. É Codeware Zona, tá? Valorant era do outro lá. Codeware Zona em 95 FPS. Aqui é a segunda opção. Primeiro eu achei esse, tá galera? Aí depois eu falei, não, não, vou pegar esse outro aqui. Aí eu fui pesquisando mais, pesquisando mais. Aí encontrei esse aqui, ó. Olha isso aqui. Encontrei esse aqui, o i3-10100F também, com a 3050. Ah, uma placa de vídeo que inferiou pouca coisa, mas é da série RTX já. Mesmo que ela é 8GB de VRAM, ela inferiou a RTX a 2060. Um SSD de 240. Eu gostei também e fiquei entre essas duas. Mas aí eu pensei, essa aqui é uma placa de vídeo que economiza mais energia. Não gasta tanta energia aí. Não exige tanto. É bem legal a RTX 3050. Ela chega bem perto ali. É praticamente um RTX 2060. 240 de SSD. E o outro lá que a gente estava vendo, ele vem com HD de 1TB. Que é um contra e é um pós e contra, né? O contra aqui é lento para ligar, para copiar um arquivo na frente no SSD. Não que é lento, tá? Mas cabe muito mais jogos. Eu vou conseguir me divertir muito mais colocando muito mais jogos no computador, né? Com 1TB. Aqui eu vou ficar mais limitado com SSD de 240 o espaço. Pesquisei mais e encontrei esse aqui. Olha, isso aqui, ó. E3. Aí já peguei com 16GB. Por quê? Eu pensei, vai que eu quero abrir um canal na Twitch TV e fazer algumas lives lá de jogos, eu jogando, né? Então, eu peguei esse aqui com 16GB. Esse aqui seria melhor do que esse aqui, do que esse aqui e do que esse aqui. Aí eu pensei, não. Esse aqui é a melhor opção, cara. Porque eu vou abaixar o meu processador aqui e pegar um i3, que é 4 núcleos e 8 threads. O i3 é a décima, tá, pessoal? Não é aqueles i3 antigos que é ruim, não. Esse aqui passa... Ele bate aí um i5 da nona, só para vocês verem. É muito forte esse processador. Aí esse aqui eu já consigo transmitir, fazer uma live jogando. Free Fire, Watch Night GTA V e vários jogos, né? Através do codec da RTX 2060, porque ele já vem com 16GB. E tem 1TB de HD, dá para mim colocar meus vídeos de live. Então, essa opção aqui é bem interessante também, muito top. Aí eu pensei, vou dar uma procurada a mais no site da Shopping Info, porque eu acho que dá para melhorar. Não chegamos ainda a 5 mil reais, vamos tentar melhorar esse computador. Então, eu encontrei esse aqui, pessoal. Olha isso aqui. Esse game, esse neológico com o i3, né? 10.100F, novamente. 16GB, com uma RTX 2060. O que mudou foi o quê? O SSD. Aqui já melhorou o nível. Não, mas eu pensei, eu quero só 2 jogos, 3 jogos. Eu vou colocar um FIFA, um GTA V, jogos principais, né? Lógico que eu vou instalar mais jogos. Mas os jogos que eu vou ficar no computador mais instalado é esses jogos. Eu gosto também do Fórmula 1. Então, o SSD de 240 daria para mim e vai deixar o computador muito rápido para ligar, para copiar arquivo. E dá para fazer a live também, né? Está com 16GB. 4.610. Esse aqui já ganhou desses todos que eu mostrei para vocês anteriormente. Aí, pesquisei mais, pesquisei mais e cheguei a esse objetivo aqui. Olha isso aqui. i5-10400F. Melhorei o processador. Porém, tive que tirar aqui um paint de 8GB, né? Aí, a live pode esquecer aqui. Aí, coloquei a RTX 2060 e o SSD. Então, ficou muito bom, cara. Ficou quase, assim, perfeito para mim. Porque eu teria um processador com 6 núcleos 12 threads, que é o que eu preciso, assim. Eu queria comprar um computador com o i3, né? Mesmo que o i3 é bem forte, eu não queria. Eu queria pegar um processador de 6 núcleos 12 threads para multi-tarefas também, caso eu precisasse para fazer uma edição de vídeo. Aí, precisar de um processador forte. Mas aí, a memória, cara, ficou devendo. Porque 8GB não dá para fazer live. Vou ter um i5 com a RTX 2060, um SSD, que eu gosto do SSD, né? Ficou legal. Só que eu estou devendo aqui na memória. Não vou aí fazer live. Call of Duty Warzone vai ficar no limite. Tem outros jogos também que exigem mais de 8GB de memória. E eu não gostei só por causa disso, mas esse aqui está quase perfeito. Aí, pesquisei bastante aqui na ShopInf e encontrei esse aqui, galera. Olha. Vou clicar aqui nele para vocês verem. Esse aqui é o computador perfeito, pessoal. É o computador perfeito, até 5.000. Ele ficou 4.988. 12 reais essa média aí, ficou faltando para 5.000. Ele é o PC com i5, 10.400F, que já dá para me fazer edição de vídeo, AutoCAD, CorelDRAW. Com 16GB de memória, que já dá para me fazer live. E com a RTX 2060, que tem as tecnologias da NVID Pro de Cache. E também roda todos os jogos dessa placa de vídeo. E vem com SSD do jeito que eu gosto aqui, com 240. E depois eu posso colocar um HD secundário e encher de jogos, né? Mas o SSD vai me atender. Eu coloco 4 jogos, 3 jogos aí, sempre instalado. Que é os jogos assim que eu mais jogo. E esse computador vai dar para me fazer live. Vai dar para me editar vídeo. Vai dar para me jogar todos os jogos que existem na atualidade. E é bem bonito. Vem com esse fã aqui atrás. Acrílico do lado, fonte embaixo, RGB também aqui na frente. Olha só no fã não, viu? RGB aqui na frente. E o frete grátis vai fazer ele sair esse valor aqui. Pera, eu vou deixar o link aí para vocês. Então é dessa forma que eu escolhi para a pessoa ali que me perguntou. Eu escolho como se fosse para mim. Conto com o like de vocês, com a inscrição. Vou deixar no comentário fixado esse computador. E até a próxima. E falou galera, tchau!